Você me chamou para esse pagode, hein? Ai, gente! Ai... O que houve? Menino, fui comprar uma coisa, me embolei inteira, saí comprando tudo, Ferdinando. Tudo, comprei tudo. Tive que comprar uma roupa pra poder... Como é que eu ia receber Morás Moreira? Como assim Morás Moreira? Ai, o que eu falei antes? Ai, Maraíza, quem é que eu vou receber aqui? Eu esqueci, Ferdinando. Você tá mentindo, Andy. Ai, eu tô mentindo. Vou enganar você não, porque você é meu melhor amigo. Eu tô mentindo, cara. E a gente tá tipo irmã. A gente tá tipo Ruth Raquel colada, entendeu? Essa história aí de Caetano também era mentira, não era? Não era mentira. Não era. Caetano foi só uma noite. Depois ele nunca mais me ligou, Ferdinando. Que horror! E agora? Você quer que eu faça um cover de alguém? De alguém quem? Caetano, não tem como que você não tem mais corpo pra fazer Caetano. Caetano... Quem, por exemplo? Porque Caetano... Caetano você não tem corpo pra fazer Caetano. O que você acha aí do César Menotti aí com o Fabiano aí? Mas a brincadeira é que os dois estão dentro de você. Você quer me ajuda ou não, Angel? Eu quero sua ajuda. Eu quero sua ajuda, Ferdinando. Tá bom, você quer uma atração bem brasileira? Quero. Eu consigo pra você uma atração bem brasileira. Você vai fazer isso por mim? Por você não, vou fazer por mim. Porque eu quero bombar nos eventos aqui em Miami. Ai, não tenho como agradecer com o que você tá fazendo por mim, Ferdinando. Tem como agradecer me dando dólares pra comprar o figurino. Eu não tenho dinheiro, gente. Eu me bolei inteiro. Eu fui comprar na Gucci. Eu saí, fui comprar bota. Bota não combinava com a camisa, com arco. Quando eu fui ver, o cara do Serasa tá dormindo lá em casa, Ferdinando. Como assim, gente? Você gastou tudo, Angel? É, gastei tudo. Olha aqui. Alejandro me falou que tem coisas sobre você que eu não sei. Esse Alejandro é perigoso, esse menino. Ele fala embolado, ninguém entende aquela merda que ele fala. De repente, você não tá entendendo nada e ele tá falando besteira, hein? Angel... Ai, Ferdinando. Que pressão, hein? Tudo bem. Eu sou irmã do Valdomiro Lacerda. Estou toda cagada. Estou toda cagada. Eu posso saber o que você está fazendo? O que parece que eu estou fazendo, hein, dona Jô? Óbvio. Ensaiando por um papel. Que papel? Já tô. Dona Jô, a senhora é devagar, hein? Eu sou devagar e você está fazendo papel de palhaço. Não está percebendo que a Angel quer se aproveitar de você. Não. Ela está tentando se aproveitar, mas, infelizmente, a senhora não tá deixando. Como é que é, Michael? Não me segura! Não me segura! Olha aqui, ó. Você está querendo a Angel? Não! 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 Olha, mas eu vou te dar um conselho. Você devia valorizar a sua mão de obra. Porque um ator aqui nos estates, ele não fica varrendo, passando e lavando, não. Um ator aqui, ele faz o que ele canta, ele dança e ele só bateia. Ah, é? É. Sério? Sério! Tem certeza? Absoluta! Até que a senhora não é tão devagar, não, hein, Dona Jô? A senhora tem razão. Eu acho que eu preciso levar minha carreira artística mais pro lado artístico. Óbvio! Então me ensina aquela dança aí do Mamulego que você fez. Então! O ator canta, o ator dança... Levando que isso não é meio de transporte, não! Tá? Assina logo esse contrato, Teresinha! Eu tô entendendo que a gente quer essa pressa! Essa pressão! Eu e a gente vai vender 750 em graça, vai ficar tudo mutuado um em cima do outro! Ai, meu Deus! Salto Beach Ratel vai ficar muito mais famoso do que já é! Quer saber de Caetano? Tô doida pra jogar meu mexilhão na carajé dele! Ai, que margem! Eu sei! Mas isso fica pra depois porque Time is money, darling! Assina logo isso! Só falta você! Todo mundo já assinou! Tá! Só falta... Só falta... Tá! Só eu? Tá! Assinar? Assinar! Tá! Oi, mãe! Eu não tô vendo a assinatura de Angel! Ah, não, meu amor! Claro que não! Angel é um nome de guerra! O nome dela é Iracy Lacerda! Olha aqui! Iracy Lacerda? Sim! Essa vagabunda é irmã de Valdomiro! Eu não vou assinar, não, porque eu tô assinando a imagem pro capeta! Eu não vou assinar esse papel, não! Olha aqui! Você não quer assinar? Não assina! Mas eu não faço devoluções! So sorry, baby, baby! Eu não quero baba, baby, baby, baba! Eu quero é saber do meu dinheiro! Olha aqui! Tu não engrossa! Não engrossa porque você tá morando aqui de favor! E Deus me livre de ser indenicada com você! Misericórdia, pai! Essa mulher tá com encosto! De manhã fala com a gente fofa e agora fala gritando! Seu cão! Capeta! Aê, povo lindo de Miami! Olha aqui! Olha aí! Ai, a Filipeta! Toma, gente, pro show do Caetano! Ó! É bom vocês pegarem essa Filipeta com calma, tá? Não vamos sair no tapa, porque já está esgotado! E essa Filipeta vai dar direito a vocês ficarem na fila de espera! Uhul! Ai, prima, que sucesso, né? Tá emocionada? Não, tô fazendo conta! É que o meu coração tem uma conexão direta com o meu bolso! Ai, meu Deus, que maravilha! É maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso! É maravilhoso! É muito legal! Muito legal! Olá! Oi, Rola! Eu tenho uma revelação surpreendente! O quê? Dica! Caetano Veloso não virá! Ai, carajo! Sim! Sim! Ele está em Aruba! Acabei de ver no Instagram! Sim! Essa chica, essa chica mentirosa! Eu tenho certeza que ela nem conhece Caetano Veloso! Claro que eu conheço Caetano Veloso, garoto! Aqui, ó! Me liga o tempo inteiro que ele é grudento! É impossível! É impossível! Ele está em Aruba! Agora! Eu vou ter que perder a compostura! Me dá! Esse telefone! Me dá! Aí! Gente! Não fica passando assim, não, que vai vir um pênis! Uma mensagem! Deixa-me ver! Valdomiro Lacerda mandando mensagem pra você? Oi, maninha! Como assim? Você é irmã do Valdomiro? Por que você não contou nada pra gente? Porque ele é pilantra! Ah, e você também! Gastou todo o dinheiro! Devolve o dinheiro todo, ágil! Eu não tenho dinheiro, garota! Eu gastei o dinheiro inteiro com roupa, que nem você! Só que em mim ficou bom, você ficou ruim! Quem não errou um dia na vida, não é verdade? Eu acho que todos nós deveríamos perdoar a Angel! Eu queria falar um pouquinho sobre isso, então. Eu queria, de repente, que a senhora me perdoasse e deixasse eu ficar aqui no hotel, dona Lacerda. O que que era de paz? Claro que sim, Angel! Se você pagar, você fica! Eu quero saber o que a gente vai fazer com as 300 pessoas que estão aí pra ver o show do Caetano. Gente! Calma! Eu consegui um Caetano! Entra! Vamos ver como é que... Vamos... Espera... Gente, só um minutinho. Desculpa, eu pedi pra ele vir de Caetano, ele veio de Simone, tá? Mas eu... Não é Simone, tá? Não é Caetano! Esse aqui eu vim de Gilberto Gil, disfarçado de Caetano pra não ser reconhecido aqui em Miami, tá? É o cover do cover! Tá, então bem confuso, né? Eu não quero saber! Se eu tiver que empenhar o meu hotel por causa da cagada de vocês, eu vou mandar todo mundo pra imigração! Não! É... Não que eu queira... O que passa? É o ferro! Gente, isso não é gás de Teresinha, não? Não! É a minha cumadre querendo, ó... animar o episódio! Jura? Olha! E é hoje o dia! Cada dia!